Pensando em aprender automação industrial, mas você não tem o equipamento necessário aí na sua casa? E se eu te disser que você consegue usando apenas o seu computador? Seria prático e conveniente, não é? Nesta série de vídeos, você vai aprender passo a passo a como utilizar o Control-X Automation como seu laboratório virtual de automação. Com isso, você vai aprender e colocar na prática os seus conhecimentos de programação de CLP, IHM, Motion Control e até mesmo de IoT. No vídeo de hoje, nós vamos criar um Control-X Core virtual e como bônus, instalar todas as ferramentas necessárias para se trabalhar com o Control-X Automation. Esse é o primeiro vídeo da nossa série Control-X Automation Primeiros Passos. Então fique ligado e preparado para virtualizar todas as coisas, porque nós já vamos começar. Antes de mais nada, eu preciso contar para você o que é o Control-X Automation. O Control-X Automation é uma plataforma de automação criada pela Bosch X-Watch. Ele utiliza o que há de mais moderno e eficiente na indústria para proporcionar soluções verdadeiramente inovadoras. Mas o nosso foco hoje vai ser falar sobre o Control-X Core, que é o controlador industrial da família Control-X Automation. Ele é um controlador industrial diferenciado. E qual é esse diferencial? Ele pode receber aplicativos que vão dar novas funções. Então, no Control-X Core, eu posso seguir uma rota mais tradicional e simplesmente instalar o aplicativo de CLP e dar funções de CLP a ele. Mas eu também posso seguir uma rota mais moderna, mais conectada e instalar também o aplicativo de Node-RED e dar funcionalidades de IoT ao nosso Control-X Core. E nesse controlador virtual que nós vamos criar, você também vai conseguir instalar aplicativos. A ideia é que ele funcione de maneira muito semelhante a um smartphone. Você entra na loja de aplicativos, escolhe o melhor aplicativo para a sua solução, instala ele e você já vai ter a funcionalidade disponível no seu controlador. Agora vamos aos requisitos mínimos para que você acompanhe a gente nesse tutorial. Você vai precisar que o seu computador tenha, no mínimo, o Windows 10 e 8 GB de RAM. Além disso, você vai ter que checar se o seu computador é compatível com virtualização, que é a capacidade de criar máquinas virtuais. Agora eu vou mostrar para vocês como checar para ver se o seu computador tem o recurso de virtualização. Você vai apertar no seu teclado Ctrl-Alt-Delete e abrir o gerenciador de tarefas. Aqui no gerenciador de tarefas, você vai clicar na linha de desempenho e vai procurar a linha indicando virtualização. No meu caso, eu tenho virtualização e ela está habilitada. Significa que o meu computador está pronto para rodar as máquinas virtuais do Control-X Core. Se ele estiver desabilitado, você vai ter que checar na BIOS do seu computador e habilitar o recurso de virtualização. Pode ser que você não encontre essa linha escrito linearização no seu computador. Isso significa que o seu computador é um pouquinho mais antigo e não suporta o recurso de virtualização. Isso quer dizer que o Ctrl-X Works do seu computador vai rodar um pouquinho mais lento na hora de inicializar o novo Ctrl-X Core Virtual. Agora você vai utilizar o seu navegador favorito e entrar no site da Bosch Hacksault. Localizar a aba My Hacksault. E nós vamos fazer o login no My Hacksault. Clico em login. Clico também em login para clientes. E agora eu posso fazer o login com a minha conta do My Hacksault. Vou usar também minha senha. E se você não tem uma conta no My Hacksault, nesse momento vai ser oferecido para você a criação da conta do My Hacksault. Basta se cadastrar, preenche os seus dados e você já vai ter acesso ao My Hacksault. E agora que nós já estamos logados no My Hacksault, eu posso entrar no Collaboration Room. Clicar aqui em Ctrl-X Automation, porque é aqui que nós vamos encontrar o software que nós precisamos. Enfim, Ctrl-X Store. E vamos precisar baixar o Ctrl-X Works. Então, para localizar o Ctrl-X Works, eu vou clicar aqui, para ele organizar as pastas de uma maneira mais simples, para eu poder visualizar. E vou localizar o Ctrl-X Works. Então, eu tenho aqui duas instalações do Ctrl-X Works. Eu vou voltar aqui para os detalhes. E eu vou baixar a versão mais nova, a versão 1.20.5. Eu tenho também a mais antiga aqui, 1.12. Mas, para o nosso tutorial, já vamos para a versão nova. Clicar em baixar. E ele já começou o download da nova versão do Ctrl-X Works para a gente trabalhar. E agora, você vai pegar esse arquivo que você baixou do site da RECSault e vai descompactar ele. Vou descompactar aqui para a minha área de trabalho. Quando ele estiver terminado de descompactar, a gente pode executar o setup do Ctrl-X Works. Clico aqui em Sim. E agora, com o Weasel de aberto, eu posso continuar a minha instalação com a linguagem em inglês. Não temos, por enquanto, a versão em português. Vou clicar em Next. Vou aceitar o contrato de licença. Vou escolher a pasta destino para a instalação. Vou usar essa aqui mesmo. E vou escolher os componentes que eu quero instalar. Então, vou manter o padrão original, apesar de ter algumas opções interessantes. Mas, para essa primeira instalação, eu vou manter o padrão original. Next. E instalar. Agora, a instalação pode levar até 30 minutos para ser concluída. Então, se você quiser ir tomar um cafezinho, essa é uma boa hora. Agora, com a minha instalação concluída, depois de um tempinho, eu posso clicar em Finish. Agora, a gente vai encontrar o atalho na área de trabalho do Ctrl-X Works. Vou dar um duplo clique. E ele vai abrir para mim a interface do Ctrl-X Works. Vamos dar uma olhada nas opções que a gente tem aqui. Primeiro, Engineering Tools. Nós temos todas as ferramentas de engenharia do Ctrl-X. Por exemplo, o Ctrl-X PLC Engineering, que é a ferramenta de desenvolvimento de aplicativos de PLC. O Ctrl-X I.O. Engineering, que é a ferramenta de desenvolvimento de configurações EtherCAT para IOs. E o Ctrl-X Drive Engineering, que é a ferramenta de parametrização e diagnóstico de servodrives da Bosch Rexoach. A gente também vai ter a aba App Build Environments, que ela vai servir para desenvolvimento de aplicativos Linux dentro do ambiente do Ctrl-X. É um opcional, durante a instalação, você pode optar ou não, por instalar o App Build Environment. E por fim, a primeira opção aqui, que é a aba Devices. Nessa abinha Devices, você vai ver todos os dispositivos Ctrl-X Core que estão conectados ao seu computador. Esses dispositivos, eles podem ser Ctrl-X Core real ou Ctrl-X Core virtual. E todos eles vão estar listados aqui nessa linha, nessa tabela aqui de baixo. Agora vamos finalmente criar o Ctrl-X Core virtual. Eu vou clicar aqui nesse sinalzinho de mais. E ele vai abrir essa janela, esse prompt. Eu posso mudar o nome dele e mudar também a versão dele, mas eu vou manter o original. E ele automaticamente vai criar um novo Ctrl-X Core virtual, que está representado por essa linha. Podemos verificar algumas opções. Basicamente, podemos mudar o nome dele, mudar o tipo de interface dele. Ele pode ter uma interface Network Adapter. Basicamente, ele tem a própria placa de rede. Ele também pode usar a placa de rede do computador. Ele compartilha a porta do computador. Então, vamos manter aqui em Network Adapter. Podemos escolher a quantidade de cores, dependendo da quantidade que você tiver disponível no seu computador. E aqui, nós temos a opção de usar o Windows Hypervisor Platform, que é a interface para criar máquinas virtuais de alto desempenho. Lembra que eu tinha comentado com vocês sobre a parte de virtualização do seu computador. Então, ela vai ser usada aqui. Caso você não tenha a interface de virtualização habilitada no seu computador, você pode usar isso aqui. O Intel Hardware Accelerated Execution Manager. Ele vai permitir que você consiga também emular um Ctrl-X Core virtual no seu computador. Mas eu vou manter aqui no Hypervisor, que a performance vai ser maior. Tá bem? Então, vou salvar as minhas modificações e eu posso iniciar a minha máquina virtual do Ctrl-X Core, clicando aqui no sinalzinho de Play. Ele vai iniciar um processo de boot, quer dizer, ele está criando a máquina virtual, instalando os primeiros arquivos e iniciando esse novo Ctrl-X Core para mim. Então, esse primeiro boot pode demorar um pouquinho mais de tempo, mas normalmente em menos de 3 minutos, esse boot já está completo e a gente já vai poder acessar o nosso Ctrl-X Core virtual. Ok, então, o estado do meu Ctrl-X Core virtual é online e o endereço de IP já está aqui disponível para eu poder acessar o meu Ctrl-X Core virtual. Então, eu vou clicar aqui no Hyperlink e ele vai abrir para mim o navegador. E esse aviso de que minha conexão não é privada, ele é comum, é normal, porque o meu navegador não conhece esse servidor, que é o Ctrl-X Core virtual. Então, ele sempre vai me dar esse aviso de que esse servidor é desconhecido, mas eu posso clicar aqui em Avançado, depois Continuar. Mais uma vez, Avançado, Continuar, e eu vou estar aqui na landing page, na página inicial do meu servidor Ctrl-X Core virtual. Meus parabéns, você conseguiu, você instalou o Ctrl-X Works, instalou todas as ferramentas necessárias para desenvolver o seu aplicativo de automação e agora acabou de criar o seu Ctrl-X Core virtual. Os nossos próximos passos vão ser instalar aplicativos, porque esse nosso Ctrl-X Core virtual que a gente acabou de criar está completamente vazio e não tem função nenhuma. Então, vamos lá? Eu vou mostrar para vocês como fazer o download de alguns aplicativos. A gente vai instalar eles, mas nós não vamos entrar a fundo na utilização deles, porque esses vão ser assuntos para os próximos vídeos que a gente quer soltar aqui no canal. Então, se segura aí, nós vamos para a reta final aqui do nosso tutorial. E agora nós estamos na landing page do nosso Ctrl-X Core virtual. O primeiro login, ele tem que ser feito com a senha Bosch XRot. Você aceita os termos, faz o login. E seja bem-vindo à interface principal do seu Ctrl-X Core. E o nosso Ctrl-X Core está bem vazio, ele não tem aplicativo nenhum e função nenhuma. Para a gente começar a dar alguma função para esse Ctrl-X Core, a gente precisa instalar aplicativos nele. Então, vou clicar aqui no botão instalar um aplicativo. E a gente pode ver que ele não tem nenhum aplicativo instalado. Então, o nosso próximo passo vai ser realmente instalar aplicativos. Mas para fazer isso, para instalar algum aplicativo, nós vamos precisar do instalador do aplicativo. E isso a gente vai conseguir somente acessando a loja do Ctrl-X Core, a Ctrl-X Store. Ok, e a gente volta aqui para a página da Ctrl-X Store, da onde a gente baixou o Ctrl-X Works, o instalador, anteriormente. E a gente vai pesquisar agora o aplicativo de PLC. Eu acho que é um bom exemplo para a gente começar a instalar aplicativos no nosso Ctrl-X Core. Então, eu vou listar desse jeito, para ficar mais fácil de enxergar tudo. E vou procurar o aplicativo de PLC. E eu já encontrei ele aqui. Então, vou clicar nessa pastinha. Ele está me dando duas opções. Vou ver os detalhes para saber qual é a diferença. E eu tenho uma versão mais antiga e uma mais nova. Obviamente, vou baixar a mais nova. E ele já está fazendo o download do aplicativo de PLC para mim. Agora, eu também quero baixar, não somente o aplicativo de PLC, mas também o aplicativo de Node-RED. Então, eu vou procurar o aplicativo de Node-RED. E se eu quiser, eu posso usar a busca. Eu tenho uma busca que pode me facilitar. Então, vou digitar aqui, Node-RED. E ele encontrou aqui para mim duas versões do aplicativo. Uma mais antiga e uma mais nova. Vou baixar a mais nova. E ele também já está fazendo o download para mim do aplicativo Node-RED. Então, assim que eu tiver esses dois aplicativos baixados no meu computador, eu posso fazer a instalação dentro do meu Ctrl X Core Virtual. Ok, e agora que a gente tem os aplicativos baixados, podemos instalar. Vou para a pasta onde eu baixei eles e vou clicar para instalar o aplicativo de PLC. Vou clicar aqui em instalar. E ele já está instalando o aplicativo de PLC e já terminou de instalar o aplicativo. Ok. Então, eu tenho um aplicativo instalado e vocês podem verificar que ele criou uma nova aba aqui na minha parte da esquerda aqui do Ctrl X Core. E também vocês podem verificar que sumiu também a opção de instalar um novo aplicativo. Mas a gente ainda tem um aplicativo para instalar, que é o aplicativo do Node-RED. Para que esse botão seja habilitado novamente, eu tenho que tirar ele de modo de operação, jogar ele para modo de service. E agora o botão já está disponível novamente. Eu posso clicar nele e instalar o aplicativo Node-RED, que vai me possibilitar criar configurações de IoT. Então, ele já está fazendo a instalação. E agora eu tenho dois aplicativos instalados no meu Ctrl X Core. Para que eles voltem a operar, a funcionar, eu tenho que colocar o meu Ctrl X Core em modo de operação. Então, quando aqui fica verdinho, o Ctrl X Core está executando as funções dele de PLC e os nós do Node-RED também estão sendo executados. Existem dezenas de aplicativos disponíveis no Ctrl X Store que vão dar novas funcionalidades para o seu Ctrl X Core. Esses aplicativos foram desenvolvidos tanto pela Rexwatch, quanto por parceiros. E eles utilizam o canal do Ctrl X Store para distribuir para o mundo todas as aplicações especiais. Vale a pena notar que essas aplicações, elas não são gratuitas. Quer dizer, é necessário que você tenha licenças que vão permitir que você use esse aplicativo. No caso do Ctrl X Core virtual, você pode rodar essas aplicações durante um tempo limitado, que é basicamente um tempo que você vai necessitar para desenvolver a sua aplicação e testar esses aplicativos. Quando você for passar toda a sua aplicação para um Ctrl X Core real, aí você pode conversar com o seu representante da Rexwatch e verificar o processo de aquisição das licenças que você for utilizar dentro da sua aplicação. Vale a pena também pontuar que o Ctrl X Core virtual não vai controlar a máquina nenhuma. A ideia aqui é que ele seja uma ferramenta para que você possa desenvolver toda a sua programação sem ter nenhum hardware conectado ao seu computador. Ele possui a limitação de funcionamento de 4 horas seguidas. Depois desse tempo, o Ctrl X Core virtual vai encerrar a sua operação e você pode instantaneamente, no próximo minuto, já iniciar ele novamente para continuar o seu trabalho. Então, a cada 4 horas, ele vai reiniciar e você pode continuar trabalhando. E esse foi o nosso primeiro passo no mundo do Ctrl X Automation. Você aprendeu a criar um Ctrl X Core virtual que vai te dar a possibilidade de simular o funcionamento de um Ctrl X Core real. Você aprendeu também aonde dentro do Ctrl X Works estão as ferramentas de desenvolvimento e aonde baixar novos aplicativos para dar novas funções para o seu Ctrl X Core. E fica ligado aí no canal da Rexwalt porque nós vamos lançar vídeos detalhando o funcionamento de cada um dos aplicativos para que você possa criar a sua aplicação industrial baseado no Ctrl X Automation. E se ficou alguma dúvida ou você quer saber mais sobre o Ctrl X Automation, não deixe de acessar a comunidade do Ctrl X Automation. Eu vou deixar um link na descrição aqui do vídeo, mas lá você vai encontrar o Ctrl X Store para verificar quais aplicativos você vai querer usar na sua aplicação, uma série de tutoriais relacionados a esses aplicativos e um fórum para tirar todas as suas dúvidas mais difíceis. Mas se você quiser, pode também colocar um comentário aqui nesse vídeo que a gente vai se esforçar também para responder. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e bem-vindos ao mundo do Ctrl X Automation. Um abraço e bem-vindos ao nosso canal.